Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, queria começar aqui por colocar algumas questões no âmbito da fiscalidade. Este Governo iniciou funções anunciando que iria avançar com um alívio fiscal em sede de IRS, que se veio a confirmar que era bem menor daquilo que o Governo fazia querer e que beneficiava sobretudo quem tem mais rendimentos. Depois destas migalhas do IRS, vem agora o Governo com o banquete da redução do IRC que vai favorecer sobretudo os grandes grupos económicos, as grandes empresas. Muitas das MPMEs não têm lucros tributários suficientes para sequer pagar IRS, portanto esta é uma medida que é dirigida às grandes empresas, aquelas que já têm um conjunto de isenções e de benefícios fiscais e que o Governo quer agora ainda reduzir mais aquelas que são as suas obrigações. A questão que se coloca é qual é que é o impacto da redução desta medida de redução do IRC. Qual é que é o custo de cada uma das mais medidas no plano fiscal que foram recentemente anunciadas. Por exemplo, o CIFID já custa mais de 600 milhões de euros por ano. Quanto é que vai passar a custar? O regime fiscal de apoio ao investimento já custa 281 milhões de euros por ano. Quanto é que vai passar a custar? Qual é que é a estimativa de perda de receita com a medida de criar um regime de privilégio para os estrangeiros qualificados com uma taxa de 20%. Aquilo que nós precisamos, Sr. Ministro, é de facto de aumentar e valorizar os salários e garantir estabilidade para que os jovens queiram ficar e tenham uma perspectiva de futuro no nosso país. Para não falar já também daquilo que não é tributado e que é dirigido aos paraísos fiscais. Soubemos há bem pouco tempo que foi noticiado que a AT identificou mais de 500 milhões de euros é falta, fora tudo o resto que a AT não apanha. Portanto, contrariamente àquilo que o Governo apregoa, a verdade é que existem recursos, que existem condições se as grandes empresas pagassem aquilo que deviam pagar em termos de IRC, sem isenções, benefícios, sem transferência de lucros pós-shores para off-shores, sem privilégios. Há de facto recursos para reforçar o investimento público, para valorizar os salários, para garantir serviços públicos. Tudo op de questões que o Governo está a ver como é que vai fugir. A segunda questão que eu gostaria de colocar prende-se com a Caixa Geral de Depósitos. O Sr. Ministro representa o Estado como acionista único na Caixa Geral de Depósitos. E aquilo, enquanto acionista, deve transmitir orientações à administração da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de perguntar, em primeiro lugar, que orientações é que estão a ser transmitidas por este Governo para a Caixa Geral de Depósitos? Há aqui várias preocupações, mas vou salientar duas. Uma primeira sobre a presença no território. Têm sido encerrados diversos balcões da Caixa Geral de Depósitos no nosso país, em que não se garanta apenas, ou seja, a questão não está apenas em garantir uma agência por conselho. Sabemos que, em diversas circunstâncias, estas agências nem sequer têm todas as valências. E este encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos está a levar à concentração de utentes, naquelas que ficam abertas e que levam, inclusivamente, a longas filas de espera. Este é um problema que gostaríamos de colocar. E o outro problema prende-se com a cota de mercado da Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral tem força, enquanto banco público, se puder exercer as suas funções como instrumento de regulação do mercado bancário, impondo pela sua prática distinta dos bancos privados. Mas para esta intervenção e para este papel do banco público é preciso que esteja presente. E, portanto, queria também aqui perguntar qual é que é a orientação estratégica por parte do Governo no que diz respeito a esta matéria. porque se a Caixa perde cada vez mais cota de mercado para outros bancos, perde influência e capacidade de atração. Há uma outra preocupação que gostaríamos de colocar que se prende com a venda do novo banco. Recordamos que foi vendido à Lone Star por 0€, pagaram 0€ pelas ações do novo banco e foi também efetuada a limpeza desse banco à custa dos recursos públicos. Portanto, é um banco que está mais do que pago e deveria ser revertido para a esfera pública. Há aqui dois cenários que estão a colocar. Por um lado, a aquisição pelo milénio BCP e seria extremamente grave para o país, porque pela primeira vez o maior banco nacional deixaria de ser o banco público e passaria a ser um banco de capital privado. Portanto, esta intervenção e esta preocupação relativamente à cota do mercado da Caixa Geral de Depósitos tem ainda maior preponderância. Ou então, alternativa, também se fala da aquisição pela Caixa ou pelo Estado do novo banco. E aqui a preocupação, vamos todos nós pagar duas vezes pelo mesmo banco. A questão que eu queria fazer era qual é que é a visão e a perspectiva do governo para este processo. Duas últimas questões, ou três últimas questões telegráficas. Uma primeira é, está identificada a falta de trabalhadores na AT, aliás, com as perspectivas, até o envelhecimento dos trabalhadores, a perspectiva da aposentação desses trabalhadores nos próximos anos está em cima da mesa e, portanto, ainda poderá vir a perder mais trabalhadores e não haver substituição. Eu gostaria de perguntar ao Ministro qual é que é a perspectiva por parte do governo relativamente a esta matéria. Se vai tomar medidas para, de facto, assegurar o número de trabalhadores e o serviço público por parte da AT é, de facto, assegurado. E uma segunda questão, já estou mesmo aqui em cima do meu tempo, sobre o SAFT, tem havido várias preocupações relativamente a este regime, nomeadamente o acesso irrestrito da autoridade tributária ao ficheiro SAFT da contabilidade. Há várias preocupações, não dá para desenvolver, mas a questão que eu queria perguntar é qual é que é a perspectiva. Se o governo vai adiar ou não por mais um ano da entrada em vigor desta obrigação, ou se a perspectiva do governo é, de facto, pôr fim a esta obrigação do acesso irrestrito ao SAFT, a esta informação, a partir de janeiro de 2025. Muito obrigada e agradeço a Florencia. Muito obrigado, Sra. Deputada.